gente estou aqui apaixonada que lugar maravilhoso hoje saiu o dia para conhecer gente cachoeiras saí de casa o tempo estava nublado choveu durante a noite então assim a gente quis fazer um passeio mais perto e aproveitar o dia hoje é o meu último dia de folga manjeria de trabalho dia de luta então hoje vim conhecer algumas cachoeiras e estamos aqui no município de Theolândia e vou mostrar para vocês uma cachoeira mais linda que a outra então acompanhe comigo o baixo sul é riquíssimo em recursos naturais é um pedacinho da bahia com uma natureza muito rica e com a existência de algumas florestas ainda predomina a fauna a flora muitos vales serras e uma riqueza admirável que são as nascentes com água em abundância que percorre por toda a região e logo com a existência de muitas pedras da origem além das cachoeiras e é impossível percorrer por essas estradas e não parar para registrar essa beleza da natureza de longe essa é a famosa cachoeira véu de noiva uma verdadeira atração natural que chama atenção de todo mundo que passa por aqui até tentamos nos aproximar e apreciar essa beleza de perto pegamos até uma trilha mas infelizmente não deu muito certo com o tempo o mato foi crescendo e todas as trilhas e variantes que dava acesso a essa cachoeira foi isolado contam os moradores da região que ao redor dessa cachoeira havia uma comunidade que habitava aqui bem pertinho né com aproximadamente umas 20 casas mas depois da explosão de uma empresa de pólvora tudo foi destruído e os sobreviventes abandonaram o local depois disso a área foi ficando deserta e hoje em dia dia o mato tomou conta de tudo sobrou apenas essa imagem espetacular e encantadora para ser apreciada assim bem de longe mas ainda existe outras cachoeiras maravilhosas para aproveitar o dia essa aqui gente é a cachoeira do tombo um lugar sensacional bastante amplo apesar de praticamente não ter estacionamento nem área pequena para estacionar mas é um lugar maravilhoso para tomar banho bastante raso espaçoso para quem tem criança então gente é sensacional chegamos aqui logo pela manhã o tempo ainda não estava quente é tá fazendo um pouco de calor mas não estava assim é bom para tomar banho então por isso nem cheguei a me molhar mas nós passar uma boa parte do tempo aqui e embora a cachoeira do tombo não seja tão bela e nem tão grande como outras que vimos por aqui por essa região é um lugar magnífico para a gente leitar o dia e é onde as pessoas mais frequento hoje em dia é uma das cachoeiras mais frequentada pela população tanto pessoas da região quanto visitantes que vem de outros lugares mas infelizmente hoje em dia o lugar não é nem tão visitado antigamente existiam mais de seis cachoeiras todas lindas e bem cuidados por aqui e de fácil acesso todas as pessoas vinham visitar e passava o dia mas com o passar do tempo tudo foi se fechando o mato foi crescendo as pessoas não investiu muito nesse lugar e hoje em dia a gente muitas poucas cachoeiras estão liberados do acesso das pessoas porque o mato tomou conta de tudo nós andamos por toda a região e só conseguimos chegar a ter acesso apenas duas cachoeiras e enfim chegamos no portal da cachoeira da guela e é preciso atravessar essa ponte a gente aqui que não está em boas condições por isso a gente estacionou carro no variante para fazer essa travessia a pé e é claro que nós fomos orientados pelos moradores da região porque a primeira vez que a gente veio visitar esse lugar e é sempre muito bom conhecer algo novo principalmente quando se trata de as belezas naturais então vamos ao nosso percurso dá para notar que é um lugar atrativo pouco visitado pelas pessoas ultimamente pelas condições do ambiente a gente dá logo a perceber isso a Ellen está aqui gritando miau porque ela acabou de avistar o jegue e para ela todos os animais que existem na terra é um miau ou seja ela primeiro conheceu o gato aprendeu a falar miau e todos os animais para ela se chama miau e infelizmente esse lugar não é bem explorado para que toda a população e as pessoas do mundo todo pudesse ter acesso apreciar e desfrutar deste lugar com paisagens magnífica deslumbrante e bastante atraente porque afinal a gente está sempre procurando comodismo tranquilidade harmonia e dinamismo e só nos nossos momentos de lazer é que a gente tem a oportunidade de vivenciar tudo isso então gente foi esse o vídeo fico essa paisagem linda e maravilhosa e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.